Cena 2, episódio 1, take 2 Boa noite, porque, veja bem, não importa o horário que você está vendo esse programa Aqui é sempre noite, porque as luzes foram embora faz muito tempo E é por isso que a iluminação é a... Cena 2, episódio 1, take 2 Boa noite, porque, veja bem, aqui é sempre noite, porque as luzes foram embora faz muito tempo E é por isso que a iluminação é artificial Tragédia, desabamento de autoestima deixa três gabs para baixo Esse aqui não, esse aqui ele morreu faz tempo e a gente só deixou ele com faixas no rosto mesmo Mas, nada de novo, agora vamos com o nosso repórter Oi Gabi, eu sou o Gabi e realmente não dá para ter noção o quanto os acontecimentos recentes terão impacto num futuro breve Mas, ah, eu estou ficando velho demais para isso, eu não aguento mais Terrível, realmente, devastador Esse pote de picles não abre E agora, o tempo, com o Gabi do tempo Olha Gabi, dessa vez eu tenho que te falar, parece que realmente o tempo não vai melhorar Sabe, as coisas não vão caminhar como a gente esperava Olha esse tempo, cara Olha que situação horrível Existe um Deus, quem permite o céu ficar assim? Quem permite que as coisas caminhem dessa maneira? Meu caramba Quem foi que fez aquela música e fala chove, chuva, chove sem parar? Não Não Olá Gabi, as chuvas dos últimos dias deixaram a estima que já viviam numa área de risco em estado de alerta Foram identificados desabamentos na estrutura psicológica Profissionais buscam algum sinal de recuperação Eu, sinceramente, duvido muito Com você Eu só queria o meu lugar, eu só repeti muito Mas, mas, mas Não tem nada escrito aqui Quem é que produz esse programa? Quantas baixas de Gabi? Teremos mais um Gabi pego pelo desabamento de autoestima E isso são números péssimos para um programa piloto E eu não sou especialista em números e nem o Gabi Responsável pelos números é especialista Eu sempre digo boa noite Porque eu vivo na escuridão Boa noite Minha mão está com cheiro de efeito especial Agora os caras dos números Gabi, 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 Gabi Olá, Gabi, eu sou o Gabi E agora Os números Seis Mais seis Mais seis Igual a Demônio Eu tenho bastante certeza que eu fui bem exato aqui agora Cara O que que está acontecendo aqui? Eu não sei, eu não sei Eu acho que a gente era para sentir o fantoche Gabi tem que arrumar um emprego Ei Eu estou bem aqui Eu escuto vocês Eu odeio o fantoche E agora o Gabi conta piadas para a cidade Eu quero ter um carro conversível Eu já não tenho o teto O que que são vários pontinhos brancos e enfileirados? Cocaína Obrigado Eu odeio o fantoche